Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música A Brigada Militar foi acionada na madrugada desta quinta-feira, 29 de dezembro, para verificar uma possível perturbação do sossego alheio no posto Ipiranga. O caso ocorreu por volta das quatro e meia da manhã na Avenida Cisbrasil. Ao chegar no local, os policiais constataram um veículo Fusca e jovens próximos. Após conversa com os jovens, os policiais verificaram o interior do veículo, localizando um bastão de beisebol, um facão e uma faca. Os objetos foram apreendidos e o proprietário do veículo, de 21 anos, foi conduzido à delegacia para registro da ocorrência. Em seguida, ele foi liberado. Com esse caso, os policiais militares devem agir com maior cautela nas abordagens, sobretudo após o fato ocorrido em um posto de gasolina na cidade de São Gabriel, quando um policial militar foi morto a facadas ao intervir em uma briga entre um casal. Legenda Adriana Zanotto